Tem a Dupala Preto, por exemplo. Qual que é? Cara, isso é isso, doido. E tem a história do Dupala Preto em várias cidades, inclusive no Rio tem o Dupala Preto que sofreu um acidente no túnel e ele aparece e tenta fazer com que outros carros batam. E aqui em São Paulo tinha a história do Dupala Preto que ele sequestrava as crianças e ela não ia embora. Loucura! Que pesado! E é tipo meio sobrenatural? Então, aí se mistura, porque quantos crimes não aconteceram assim de realmente sequestrar criança e tal, ou pessoas mesmo, adultos, né? E é assim, daí tem a parte também sobrenatural de ver o carro, o carro sumir. Eu tenho uma história no meu canal lá, que um cara me contou o seguinte. Ele teve duas passagens sobrenaturais aqui em São Paulo. A primeira, ele tava trabalhando numa obra no centro de São Paulo lá. E ele falou que toda vez que ele saía, e era um dia X lá do mês, o Dupala Preto aparecia e piscava a luz pra ele. Eita, mano! Ah, e aí perseguia e tudo. Só que aquela coisa, né? Se era alguém assustando ele... Pode crer, né? Só que acaba virando uma lenda. E ele jura que uma vez o carro seguiu ele até um lugar onde não tinha pra onde ele sair, e sumiu o carro. Então, sei lá. E aí esse mesmo cara, uma vez ele foi num desses botecos do centro de São Paulo, depois de sair de obra, né? Trabalhava na construção civil aí. E aí ele começou a... Eu acho que ele começou a jogar sinuca com um cara que nunca ele tinha visto no bar, nem ninguém tinha visto. E o cara começou a insistir com ele, insistir, insistir, pra querer apostar. E ele não queria apostar. E o cara ficava insistindo, e vamos apostar, e vamos apostar em nada. Aí uma hora lá ele se desentendeu, resumindo muito a história aqui. A história vai e volta, né? E aí uma hora ele se desentendeu com um cara, e aí quase saíram na mão, aí separaram. E aí a hora que ele tava indo embora, ele viu o cara também assim. E aí, tipo, ele viu o cara virando de um lado assim lá, não sei mais ou menos o que aconteceu, não lembro bem a história. Mas ele viu que o cara tinha pé de cabra. Era tipo como se fosse um minotauro. É, só que era uma coisa assim, né? Tem gente que fala, né? Que o demônio, o zocapeta vem pra terra e ele não consegue mudar total. Mudar 100%. Cara, que doideira. Não sabia dessa lenda, não. Não sabia também. Aí, tipo, depois que eu contei essa história no canal lá, apareceu várias pessoas, inclusive amigos e conhecidos aqui de São Paulo, que falavam que era comum, na década de 80, 90, a galera tá andando em alguns lugares da cidade. de escutar trote e olhar, não tinha ninguém. Mano. Ver um cara que frequentava os bares, assim, e tipo, a galera falava que o cara era bonito, mas ia ver, o cara tinha rabo, tinha pé de cabra. Eita porra. Gente, se alguém de vocês aí, do chat, comentem aí se vocês conhecem alguma história parecida do Opala Preto também, ou alguma coisa assim. Sabe uma história? Eu lembro que passava no Ratinho, as histórias que o povo conta. Cara, já passou um menino, acho que era um cara de rabo, que tinha um rabo. Eita! Então, eu lembro que tinha umas histórias assim. Umas histórias assim. Tem uma história em Curitiba, eu não vou lembrar o nome da balada. Inclusive, eu fui até nesse lugar, conversei com pessoas. O pessoal de Curitiba me corrige aí depois, fala o nome da balada e tudo mais. Mas dizem que a balada acabou, porque um dia tava tendo a balada lá e tava rolando a música. Aí a galera já vai pra aqueles lados de música, né? Nada a ver, proibida, enfim, essas besteiras aí. E aí entrou um cara na balada, todo de branco, bonitão. Começou a dançar e a mulherada toda de olho nele. Os caras já queriam pegar ele. Aí começou a fazer fumaça. Aí o lugar começou a pegar fogo. Aí o fogo foi crescendo. E aí o cara foi mudando com fogo e foi virando capeta. Depois de ter dançado com a mulherada e tudo. Aí o lugar pegou fogo e a galera fugiu e falaram que era o capeta. Cara, que loucura. Mas isso é uma coisa que eu tenho uma pia, uma brisa comigo. Acho que o capeta não deve ser feio, assim, sabe? É, ele era um anjo, né? Sei lá, ele não fala que o Lúcifer... Lúcifer era a luz, né? Sim. Ele era o anjo mais perfeito, sei lá. E tem mais uma história assim, também no Paraná também. Tinha uma cidadezinha lá e tal. Eu evito falar o nome de cidade, essas coisas, pra dar B.O. E aí tinha uma cidadezinha do interior e tudo mais. E aí numa determinada época do ano lá, tinha a festa da cidade. Eles armavam uma lona lá e era a mesma coisa. Bailão comia solto, sabe? E era um pessoal de sítio, cidadezinha rural, mais no interior. Ia todo mundo pra essa festa. Aí dizem que é a mesma coisa. Tá todo mundo dançando, apareceu um cara bonitão. Aí o cara começou a dançar. Quando foram ver, o pé dele era pé de cabra. E aí foi virando e virou capeta também. E aí tem mais uma história assim, que é de um baile funk. Que esse é facinho, se você jogar no Google Diabo, aparece em baile funk no Rio de Janeiro. Tem a história. Mano. Que tinha um cara lá, que ele botava umas músicas pesadas. Aí essas músicas tinham coisas de religião, de culto e tudo mais. Enfim, eu não quero me meter nisso porque eu não entendo. Mas aí a galera fala que é música pesada mesmo. O cara colocava chucha de trás pra frente. É, é, bem isso. Só para baixinhos, meu nome 2 é o contrário. E aí, sabe? E aí eu pautorando com aquele musicão, balada, fumaça. Aí o capeta apareceu atrás da caixa de som. Gigante, disse que várias pessoas viram. Aí viram tudo assim. Puta, tem o depoimento da galera. Depoimento. Esse é recente. Tem o DJ falando, a galera da balada falando. O capeta apareceu vermelhão atrás da caixa de som. Apareceu como uma sombra e depois ele criou forma.